Bom, a introdução é essa, ó. Aí pensei em começar aqui. Sobe no Sol. Sol, pode criar. Continua subindo, vai passar pro Fá. Isso é bom? Cara, a introdução é boa. Legal? É. Acho que combina com a outra letra? Eu não sei, manda aí que eu vou falando aqui. Vamos lá? Então tá bom de novo. A introdução. Começa. Peraí, peraí, peraí. Não tá encaixando, cara. Não tá encaixando. Acho que não rima certinha com caretinha. Não curti. Não curti o quê? Acho meio pobre, irmão, no diminutivo. É? É. Mas pobre como pobre? Não esquece, esquece. Vamos tentar mexer. Olha só, vou tocar a introdução de novo e você repete. Tenta botar a letra da música junto com o ritmo, tá? Introdução. Tá. Entra. Entra, Arthur. Não dá, não dá. Perdido. Cara, não dá pra encaixar isso aí. Não dá pra encaixar. Vamos ver o que dá pra fazer. Porque eu já não sei o que sou. Essa tua nota e deixasse pra depois o dia começar. Nem me lembra mais do que passou. Vou correr. Vou correr. É, Marina. A Vicky não ligou. Vai ser o dia inteiro grudada nesse celular e nada. Menininhas, olha que eu trouxe uma edição da revista Moda Corpo da Vicky Veronese. Gente, mas também era sonhar alto demais, né? Olha só, uma revista chique dessa. Ai, Marina, valoriza. Eu acho que as roupas da Penélope Valentina fariam sucesso tanto nessa revista como em qualquer outra. É, mas de repente pra alguém como essa Vicky Veronese, as roupas não têm tanto valor assim. Peraí, peraí. Vicky Veronese? Vocês estão falando daquela editora de moda chiquérrima? É, é assim. Por quê? Porque eu vi uma nota sobre ela no jornal. Ai, adoro. Vou buscar pra ver. Essa mulher é maravilhosa. Ela é chiquérrima. Ah, meu irmão, desisto. Não tem como, não tem como. Olha, a gente já tentou encaixar aqui e ali. Não dá, meu irmão. Isso aqui não. Vai encaixar. A letra não combina com a música. A música não combina com a letra. Ei, 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 galerinha bonita. E aí, como é que tá a música? Tá ficando bem? Nada, cara, Tiagão. Nada bom. O Bruno fez uma letra de axé ou de funk, sei lá o que foi. É, mano, lógico que axé. Imagina a nossa banda tocando a micareta. Irado, irmão. Que bicareta, Bruno? Que bicareta, cara. Eu quero fazer rock. Que isso, gente? Relaxa. Olha, primeiro vocês dois estão precisando entrar num acordo. Ou bem é uma coisa ou bem é outra, não é não? Era bacana. Sei lá, parece que deu branco agora. Relaxa, mano. Era bacana sim, tá? Vai pra tua casa. Amanhã eu volto com uma música melhor. Sei lá, uma hora a gente encaixa o ponteiro. Valeu. Aqui, aqui, ó. Ai, achei. Olha, meninas, como é que ela é chiquérrim. Olha. Peraí, isso aqui é o vestido da nossa estilista famosa, Marina. É, e ontem na balada quem brilhou mesmo foi Vicky Veronese com um vestido originalíssimo e cheio de charme. e criação da estilista Penélope Valentina. Eu não acredito, gente. Menina, o nosso vestido tá no jornal, no jornal. Marina, Marina, se prepara, minha filha, porque agora ninguém te segura. Peraí, o que é que a Marina tem a ver com a Penélope Valentina? Tem pra gente ensinar? Não, não tem tal. Que droga de música eu sou. Ei, não fala assim. Você não é droga de música, coisa nenhuma, não. Você é bom e sabe que é. Sou nada, nem compor, mas eu consigo. Você já fez tantas músicas, amor. Mas agora não sai mais nada, nômade. Normadinho, de repente eu não sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Pra mim você é o melhor, coisa linda. Peraí, peraí, não tô no clima. Eu queria ter coisas legais pra mostrar. Fica calmo. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Sabe, Normadinho, eu queria que as pessoas se emocionassem com a minha música, sabe? Que gostassem dela, que ouvissem. Faz isso acontecer então, meu Deus. Olha só, a melodia que você tá fazendo é linda. Só tô faltando a letra. É isso que não tá rolando, é isso que não sai mais da minha cabeça. Ai, tenta outra coisa, então eu não sei. Ó, vamos pensar junto. Com o Bruno não rolou, né? Tem o Diego também, mas ele já falou que não leva jeito pra coisa. Então, tem o Caio. O quê? Eu e o Caio compondo juntos? É, por que não? Que isso, Normadinho, tá doida?